E agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre o condomínio fechado Residencial Jardim Sul 2 Tudo que você busca na hora de morar é segurança É um condomínio fechado Esse tem três plantas diferentes Dois dormitórios, três dormitórios e cobertura com três dormitórios O seu Carlos, que é o corretor, vai explicar pra gente as diferenças O de dois dormitórios São dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, sacada e elevador O de três dormitórios tem a sacada, tem o elevador, mas tem mais uma vantagem A suíte Ufa! E a cobertura? Cobertura A cobertura tem um amplo terraço com 20 metros quadrados e uma linda vista pro sol nascente A gente tá falando em tudo isso com muita segurança, né, seu Carlos? Segurança 24 horas, mais um amplo salão de festas e playground E também o Residencial Jardim Sul 2, condomínio fechado, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida da Caixa Exatamente, ele tá enquadrado nesse programa do governo e os nossos preços a partir de 93 mil reais É só você ligar o 3931 1878 ou fazer uma visita aqui pra gente, o endereço tá na sua tela 3931 1878, condomínio fechado, Residencial Jardim Sul 2 E aí E aí E aí E aí E aí E aí